Olá, beleza? Para quem não me conhece, eu sou a Adriana Leão e esse é mais um vídeo da Discovery Himeskill. Então a gente tá aqui na preparação agora, a gente vai sair, tá de viagem. Comenta aí você, cara, que você quando vai viajar com a galera, não é para no lugar primeiro, depois para no outro, é desse jeito. Então a galera tá reunida aqui, daqui a pouco a gente vai sair, as motos estão ali, olha lá, e eles vão ficar, o Marcão que é o dono lá do chalé, vocês vão ver, cara, que lugar lindo, lugar maravilhoso, vocês vão amar. Que bonita a pedra, né, velho? Olha que bonita, gente. É a visão linda, essa rota aqui é uma rota que todo mundo que é motociclista tinha que fazer, porque é um lugar turístico muito legal, que eu recomendo todos virem, para poder passear, dar uma desconectada do mundo, chamando a rota do lagarto. O lugar é muito bonito mesmo, um lugar, sensacional. E essa rotazinha charrosa, a rota toda deve ter o quê? Essa rota deve ter uns 10, a 15, no máximo 15 quilômetros, eu acho, toda a rota do lagarto. Praticamente passa em volta dessa pedra aí, né, é um lugar muito bonito. Vai passar na pontezinha estreita agora. Olha cá, a primeira vez que eu vi isso aqui, não tinha visto isso aqui não, essa pedra pintada, se você olha o destino, parece que é uma serpente. E aqui na rota, aqui tem vários pontos turísticos, tem várias opções, entendeu? Tem a opção aqui de... de fazer raft, tem a opção de andar de quadriciclo... Tem uma fazenda que a gente vai passar por ela, que é... Pra quem gosta de cavalgada ecológica, com os cavalos de uma raça diferente lá, que eu não sei... Acho que é uma raça holandesa de cavalos, de api, a visa é essa aí, ó. Tá nessa rotazinha, espaço por dentro da rota, a pedra já tá do lado de cá. Tem também arborismo. E aí tem aqui o... Olha, bem ali tem o... Poderia eu fazer uma gravação pra vocês verem. Então tem uma subida ecológica no parque da Pedra Azul. E aí chegando lá tem uns locais já pra você poder subir. Já tem uma corda, todo um material de... Pra escalada. Durante esse período agora de quarentena, só tem um horário só. Que é das 6 horas da manhã até as 9 horas. Então, só tem esse horário. E ali, ó, a rota do lagarto, porque parece que tem um lagarto subindo na... Na pedra, tá vendo? Aí, a pedra aí, ó. Pra quem não conhece nunca viu ali, ó. E a Adriana segue lá na frente, ó. E aí essa... Esse lugar... Tem muito orquidário aqui, restaurante. Tem uma gastronomia sensacional, vários restaurantes. Que nós vamos passar pela frente, pra frente deles aqui. Vocês subindo nessa... Nesse parque, logo em cima tem umas piscinas naturais. Que é a coisa mais linda, gente. Deixa eu ver se eu boto aqui umas imagens dessas piscinas naturais. Que, assim... É... Coisa mais maravilhosa do mundo. Porque tem uma piscina, várias piscinas naturais em cima dessa montanha aí. Então, pra quem vem, vale muito a pena fazer esse passeio. É um lugar que você tem que ficar no... Olha lá, fazendim no meio da floresta aí, ó. No pé do morro, ó. Bonito. Não sei se vocês estão vendo. Várias casas aí, ó. É um lugar que vocês tem que ficar, no mínimo, de três a quatro dias, no mínimo. O ideal é ficar cinco dias aqui, pra poder... Vocês conhecerem todos os restaurantes. Tem vários restaurantes aqui. Nós vamos passar na frente de alguns. Mas são vários restaurantes. É... Aqui é o que eu falei com vocês, da Cabelgato, ó. Então, o ideal é vocês realmente ficarem aí pelo menos... Pelo menos, no mínimo, três dias, tá? Esse local que a gente ficou é chamado... É... Chalé da Rota. Tem, depois vocês olhem no Instagram, Chalé da Rota. O valor diário é R$150,00. É diário por pessoa, no Chalé da Rota. Só que é um chalé que tem três quartos de casal, né? Você pode alugar pra um casal somente. Ou pode combinar com um grupo. E tem um pacote de final de semana. E aí você consegue fechar os pacotes, né? Se eu não me engano, o pacote de final de semana é R$600,00. Vale muito a pena. E aqui na região também tem várias opções de hospedagem, né? O lugar é... Gente, o lugar é maravilhoso. Realmente... Ó a pedra aqui. A gente tá bem no topo dela aqui agora, ó. Bem na cabeça do lagarto aqui, ó. Olha aí, ó. Coisa mais linda, né? Aqui na região, ó. Cafeteria. Cafeteriazinha ali, ó. Lugar bonito, tá vendo? Aqui, ó. Paseiro de quadriciclo. Super trilha. Antiguidade, cafeteria, café do Equador, pães caseiros. Aqui são várias opções, tá vendo? Aqui é uma parte do turismo que você pode pegar a informação. Aqui na frente tem um restaurante do Undui, que é muito legal. Eu já vi nele já. Lá embaixo tem um restaurante alecrim. São vários restaurantes aqui. Aqui aberto. Tem uma cafeteria aqui também. Tá vendo aqui o restaurante. Ó, tem outros chalézinhos aqui que vocês podem alugar, ó. Ó o pé da... Fiquei no pé do... Da montanha, devagar. Vamo que vamo. Pra ir logo na frente. Por aqui, se eu não me engano, nós vamos sair... Nós vamo terminar essa rota aqui... Lá na... Na Péterle. A Petra é um lugar de um ponto de encontro de vários motociclistas Então vários motociclistas se combinam nas semanas, sábado e domingo Pra se encontrar nessa Petra E às vezes os encontros que chegam a dar 200, 300 motociclistas Nesses encontros E aí é multimarca, são várias tripas O pessoal da Esportiva, das Big Tray, das Harley, das Customs Todos se encontram no mesmo lugar E o clima aqui, cara O clima aqui é Sem sombra de dúvida Clima europeu mesmo A impressão que dá é que você tá na Europa, na verdade Naqueles lugares da Europa de várias montanhas Aqui já é onde o início tem um telhado de grama Aqui ó Aqui que é o restaurante, também tem restaurante Restaurante tudo bem E aqui é a fazenda que tem as cavalgadas Que é muito bonito também Então parece que tem um condomínio aqui Se não me engano é estacionamento, restaurante São várias casas É muito legal Ali também já é o outro restaurante Lá na saída a gente tava perto, lá tinha mais dois restaurantes Esse restaurante aqui é muito legal Chocolate, aqui é uma parada bem estratégica A Adriana pegou o caminho errado A Adriana pegou o caminho errado A Adriana pegou o caminho errado, era pra ter passado por... Obrigado Lúhenandro, tamo junto mano É nóis É nóis Foi massa Estamos aqui despedindo nossa... Na nossa trip Espero que vocês tenham gostado Foi muito massa Foi épico Já gerou Foi épico, foi épico Aí, amor, perde da... Vamos que vamos Obrigado, amor Você é uma mulher espetaculosa Vamos descer pra cá, tá? Nós vamos sair pra esquerda Partiu, galera, tchau! Partiu, galera, tchau!